Olá, senhoras e senhores desconhecidos, as crianças falam, e bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone. Beleza galera, e eu não fiz nada, beleza? Esse é o último episódio pra esse. E se vocês estão notando alguma coisa diferente no meu áudio, ou alguma coisa assim do gênero, vá no último vídeo que eu explico tudo, beleza? Beleza, galera, hoje vamos continuar aqui no modo aventura, entre aspas, né? Como eu já terminei o normal, agora nós vamos entrar no desafio, no desafio de classe. Desafio de classe, ó, no modo normal completo. Vamos aqui, opa, Liga dos Espanadores, não, desafio de classe. São nove, então acho que se fazer o tipo, sei lá, um cinco, eu acho, né? Se demorar, tipo, cinco minutos pra cada, se eu ver, sempre tem cinco. Mas acho que, no máximo, sim, né? Minha aposta afinal é que são cinco desafios de classe. Ué, ué, Hearthstone, o que tá acontecendo, Hearthstone? Eu gostei muito desse desenho, cara, foi muito bonito, parece ser anime, eu sei lá, é muito bonito esse desenho. Eu não sei o que ela faz, então eu vou manter essa semente venenosa. Isso que eu vou manter também, não é que eu vou botar um bichinho aí, beleza, tanto no dois, tanto no quatro, né, cada lado, né, enche o campo. Isso aqui é bom pra bichos muito, que enche o campo bastante, né? Isso aqui é bom. Semente de veneno. Semente de veneno. Pregamos um pouco mais. Tá, vamos nessa, Manu. Lembrava-se. Tá, vamos fazer o quê, né? Matou-se. Se eu acontecer, tem mais dois, mais dois pra alocar. E vamos crescer. Não vou matar esse bicho, mas pode se sacrificar aqui. Ah, não, pode ser nesse. Ok, fazer o quê? Ovo nerubiano, bom. Esse cara aqui é bom também, mas não tem um mana, né? Não perdi. Tá, vamos lá. Vamos fazer isso logo agora, tá ligado? Uma carta. Junte-se a mim. Na moeira. É, eu acho que vou fazer isso aqui. E vou... Fazer aí. Fica assim. E aqui eu vou bater aqui, ele vai me transformando bichão. Bate, bate. Ele deve aceitar essa voz. Nerubiano. Bicho feio, né, velho? Ah, odeio esse cara. Odeio, né, porque ele não é uma carta minha, galera. Já posso matar geral aqui. Matar geral. Cara, eu não tô vendo o buff. Ah, agora eu vou chegar. Fiquei no próximo turno, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu ganhei esse cara, gosma e plant. E a marca é... Se a gosma ainda tivesse hoje em dia, galera, ia ser muito roubado com o sacerdote, né, cara. Muito roubado mesmo. Então, vamos colocar um gosma, vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui, que legal. A gosma é uma douradinha, ela é bonitinha. Ah, só dois. Porque ela ficava, tipo, um slime, tá ligado? A viúva, minha batassa. Nossa, deu um porradão, né? Acho que eu ganhei, na verdade. Eu tenho certeza que eu ganhei. Tá, vamos mandar um... É, ela só fala isso aqui. Eu botei como é fácil aqui, né? Você fracassou. Só se for mesmo. Só se for só não pode tal, tá? Não, você mente sei lá o que, né? Não, lá, Dino. Brincando com o senhor Breaversor, blá, 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 blá. É o gatinho do... É o gatinho do... Do, 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 do... O bicho lá, desde. O que ele foi, cara? Eu esqueci o nome dele. É melhor abrir o olho. O gatinho do Keutuzad. É melhor abrir o olho. Tá, o famoso mandigueiro voodoo, né? Isso aqui faz o quê? Não, mas isso aqui é horrível, cara. O veneno dela causará uma morte. Quase. Mudou. Nossa, essa aqui, essa batalha parece que vai ser chata. Aqui parece que vai demorar. Ai, ai. Como é que eu vou ter que fazer isso, galera? Não podia descolher aqui. Infelizmente, né? É um, dois, barra, quatro, né? Mas fazer o quê? É, se eu fosse ele, eu só me batia porque dobrou a porta aqui. Ai, 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 ai. O que fez isso aqui, meu amigo? O barulho esquecido. A carinha dela que é legal. O grande negócio, né? O que foi pra получить? É interessante. Deixa eu tacar aqui. Bro, oh, parece que... Parece que ele vai zerar um burro, sei lá. Parece que ele é um barulho aqui. Olha lá, ó. Mas parece esse barulho, esse barulho da Guadalupe. Certo, não falei isso. Não, posso jogar nessa aqui. Pode faltar esse cara aqui que seria bom tempo. O gigante do mar? Maestro, esse card não está na minha lista de cards aprovados. Ai, está aprovado. Ei. Vai ser moleza. Ah, é dois danos. Invadir a brecha. Isso. Ih, que maravilha. Como se chama um jogador que teve o Lacan e o preso em teia? Co-de-na-do. 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 Ei, acabou a luz. Acabou a luz. Ah não. Que será? Que é melhor, eu acho. Não. Co-de-na-do. Não tem que esperar o Mato. Não os poder-air. Ah, bicho do mato. Co-de-na-do. Tá, tá meio triste aqui a situação, não vou mentirão. Me dá aquela chave de arco-voltaico. Tá, me dá aquela chave de arco-voltaico. Tá, eu posso arriscar. Vamos arriscar, vamos arriscar. Oh, oh, limobel, hein? É, claro. Lá vamos nós. Tá quase morrendo, mas tá quase morrendo aqui. Tá até custando umas 5, 4. Pelo menos. Melhorado. Tô salivando, sei lá o que ela tá fazendo. Nem precisa esse dano aqui, mas... Vem, eu sei. Sobrou dano, meu amigo, sobrou dano. Silabir. Emboscada amador, sei lá, emboscada amador. Vamos para mago. Trocando teias de arco-voltaico. Apagando as velas. Comenta. E eu vou me desligar. Em casa para mago. Nós vamos desligar o mapa-voltaico. Comenta. 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 Tem sim, meu amigo. Nunca vou matar. Nunca vou matar. Nunca vou matar. Vixi. Mandou aquele, velho. Tá no momento pra fazer isso. Colocar o Corveiro aqui na esquerda, né? Porque é casa de uso. Não tem mais medo do Corveiro. Ah... Posso fazer isso. Posso escolher a necessidade. Vamos fazer, vamos deixar assim. Eu vou detonar a sua mente. Cansem seus tons. Apocalipse mental. Eu tenho mesmo que fazer isso. Tá. Eu tenho mesmo que fazer isso. Ai, filho da mãe. Tá, né? Tch. É que eu... Choro aqui, né? Porque é o que eu faço. Bota um 3-3 e ele mata. Vou fazer isso aqui. Ei, me dá isso. Eita. Pode fazer um tapa aqui. Caernicas com sangrento. Eu tenho mesmo que fazer isso. Eu tenho mesmo que fazer isso. Eu tenho mesmo que fazer isso. Ah, que coisa. E o ruim é se eu botar a sua humana, assim. Que ele pode roubar qualquer segredo que eu posso aqui. Nós temos muitos segredos. Muitos segredos. Eu tenho que fazer isso. Tch. Mesmo você tem que bater, né? Não, não, não. Os dois dando todo mundo. Não, tá. Tá, né? Tá. Nem sei que isso faz nada, mano. Ok. Achei Achei Acho que eu vou botar o KN agora A mão interna está perto Vou pegar Caramba Isso ficou um no multe aqui Mano Mano Não vou resistir muito tempo assim não Mano Olha isso cara Não tenho tempo para brincadeiras Tempo para brincadeiras viu Não tenho mesmo Mas está difícil Caraca Tempo que pensar aqui na verdade Pensar muito Calma 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 Vou bater aqui Vou bater aqui Não Ixi mas ai Não foi uma boa compra né Deixa eu perder Temos Temos 13 de Tivis Vem lá 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 Até montei o arxoneiro, tinha um que era bem difícil, cara, aí eu pulei ele, tá ligado? Depois que eu voltei nele, porque eu fiquei com raio. Perdi umas três vezes porque fiquei indignado, mas perdi no controle, tá ligado? Tá ok, tá bom, ok. Só pra ficar melhor precisa vir um... Colveiro ali na próxima. Que é o jogo que tu vem no turno 1. O acumulador 1, o cientista 2, tá ligado? É, não veio. Tudo bem, tudo bem. Se um segredo for jogado, né? Quando puxar aqui não é jogado. Não serve. Tá. Eu vou pegar aqui, né? Vou mostrar aqui. Porque se ele matar aqui, eu dou uma porradinha. Ah, cara. Mas se ele bater aqui... Não, não fez. Tá, interessante. A parada é, eu prefiro matar esse bicho agora. Que ele virar um problema no futuro. Pela ciência. Nossa. Mata? Ué. Tô meio confuso. Tem, né? Melhor do que não matar nada. Ovo nerubiano e... O bom do mago e o ovo nerubiano é que você mesmo pode matar o seu ovo nerubiano, né? Quero ver. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Então eu posso jogar isso. Eu vou jogar isso. Porque dá um pinguiminho. Eu vou deixar isso aqui, porque... Ah, acho que tá, né? Aquele é trouxa. Alô. Alô. Caern, casco sanguíno. Então, a parada é, eu posso matar. Vale a pena? Talvez. Vale a pena se eu disse, talvez. Não, filho de uma égua. Ah, triste, mas fazer o que? Eu imagino que ele se pedaçará você. Não tem tempo pra brincar isso. Não tem tempo pra brincar isso. Você tá sempre usando esse poder, olha que me mata, tudo bem. Eu vou detonar a sua mente. Eu vou detonar a sua mente. Triste, mas fazer o que, né? Isso aqui, aqui. Que é bom. Vou bater aqui. Isso, ó. Presta atenção, galera. Presta atenção. Ó. Puxa esse. Puxa esse. Não, não. Tudo bem. Agora eu posso ler isso também. Colocar dois. Os olhos da mãe. Os olhos da mãe estão sobre nós. Vou adorar ver você. Ó. Ok. Não tem problema no momento. Olha. Como ultima duas vezes mesmo. Nossa. Tá mais de quem gostei. Gostamos desse aqui. Tá. Eu bato aqui. Tá. Eu ia. Eu ia colocar o. Eu ia colocar o. Slopper. Mas. Não tem espaço. Alô. Não tem nada demais. E parece o Luneei, né? Vou ameaçar porque. Não posso fazer. Não posso fazer. Não posso fazer isso. Ah, não posso. PUR. 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 Ué. Ah, tá. Porque eu sujo. Eu tô ali. Eu tô dizendo engraçado. Yeah. Ganhei cartinha. Já foram três. Acho que só vai dar pra ir quatro mesmo. Porque. É. É. Porque tem 18 minutos de vídeo no momento. Eu acho que se eu durar aqui sete minutos, né? Já vai dar o suficiente. Repugnance. 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 Repugnance é outro. Eu gosto do desenho. Mas acho muito bonito. Parece que ele tem três vezes só. Ué. Só é isso aqui? Fazer zoeira. Ah, devia ter matido uma. Mas. Vai que ela zoeira. É só zoeira. Caraca. Eles zoaram aqui mesmo. Ah, tá. Entendi. Porque o Repugnance. Ele é. Fazer dano ao quê? Era o inimigo? Não tem humana. Tá. Não tem tempo bem. Eu pensei que ia deixar todos os feitiços custando os pés, tá ligado? E aí não ia dar. Então tem que ser só... Mas. Ai, que muito bom. Tô captando muito medo. Tá bom, né? Eu vou bater aqui pra pegar uma carta decente. Serve. Meio decente pra mim. Essa aqui já não é muito decente não, hein. Ah, ué. Ah. Não vou tacar esse porque ele vai matar. Vale a pena. Tá vindo bastante diferente latina, né? Você me pertence agora. É, não percebe-se. Nossa, mas pior que eu tô levando uma surra aqui, meu amigo. Vamos lá. Você me pertence agora. Tudo bem? Calma. Cada um de dano vai matar os meus lacaiz, então vai matar os meus lacaiz. Eu pedi que faça isso aqui. É, porque cada um de dano vai matar eles, então vamos lá. Aí, deixar oito de dano, sei lá quanto de dano, vai mudar aí. Dezenove, velho. Dezenove de dano. O fim de diabos, ma. Tá. O fim de diabos, ma. Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa. E vamo nessa, ma. A gente faz isso aqui. Faz isso aqui. Tá, é bastante dano. É bastante dano. Tenho que admitir. Tá, mal que ele se matou, mano. Tomara que ele se mate aqui também. Se matou. Ficou planejado. Não vou atacar esse bicho aqui, que eu tô com medo, né? Vai do que ele faz aqui. Com medo do que ele pode fazer. Ok. Ok. Ok, ok. Hexa, destrói. Pugnas. Nossa, vai crescer. É o bichinho que vai crescer esse daqui, viu? Não sei. Me pertence agora. É esse. Vou cair. Atacar esse aqui. Esse aqui. Acho que é melhor matar um desses, né? Acho que é melhor. Que eles levam bastante ataque. Também não vai ter um bicho com investida, que vai me dar todo dano assim. Vou cair. Vou cair você. Vou cair você. Desperdiça seu fôlego. O Logo mandou aquele, velho. Como você ousas? Como ousas mandar aquele? Vou cair de dano é mais legal. Vou cair de dano é mais legal. É. Não foi bem zoeiro. Foi zoeiro, né? Um dos mais zoeiros. TST, é. TST, não é? Eu chamava de TST. TST é uma boa carta. E é, galera. Vou terminar por aqui. 23 minutinhos. Bom, bem legal, né? E eu vou abrir um pack aqui, aproveitando. Abrir um pack só no vídeo. Que eu tô querendo economizar pra comprar os outros lá. E eu vou abrir um pack. Falarum, beleza? E... então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica em gostei no botão de curtir no facebook. E inscreva-se no canal pra receber esse novo vídeo. E acompanhe o vídeo para poder oferecer. E com os curtos de meytitulados nesse conteúdo. Falouz, é fiéis. Obrigado.